Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito interessante, sobre sabedoria prática. E quando nós pensamos sobre sabedoria, a gente pensa logo em relação a questões mais profundas, pessoas que estudam, refletem sobre coisas mais abstratas. Mas a ideia da sabedoria prática é basicamente nós buscarmos a sabedoria para o dia a dia, para as decisões que nós precisamos tomar, os problemas que nós precisamos resolver no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nos nossos estudos. E nós temos na Bíblia um livro inteiro dedicado a essa sabedoria prática, que é o livro de provérbios. E às vezes nós ficamos pensando tanto sobre filosofias profundas e coisas assim, mas ao mesmo tempo o nosso Deus nos concede diretrizes e princípios e caminhos para nós lidarmos com os problemas do dia a dia. E o fato é que quando nós compreendemos que nós estamos na presença de Deus e nós cultivamos um relacionamento com Ele, nós queremos viver de forma sábia. Inclusive a Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente. Deus não rejeita as pessoas que buscam sabedoria. E ao mesmo tempo a Bíblia nos mostra claramente que o princípio fundamental da sabedoria é o temor do Senhor. Não há sabedoria no pecado, na impiedade, na incredulidade. A verdadeira sabedoria reside nesta questão fundamental. Deus existe. Nós temos um relacionamento com Ele, Ele expressou a sua vontade e quanto mais nós estamos alinhados com a vontade de Deus, mais experimentamos a alegria de viver dentro do seu propósito. Então, por isso, hoje eu gostaria de meditar ainda que brevemente sobre esse conceito de sabedoria prática. Como nós precisamos disso em nossos dias? O que nós observamos é que às vezes, mesmo nas decisões mais básicas, mais corriqueiras, nem sempre nós fazemos as melhores escolhas, nem sempre nós tomamos as melhores decisões. Às vezes nós estamos na correria do dia a dia, tendo que resolver os problemas de trabalho, de escola, de filhos, do carro que quebrou, coisas assim. E às vezes nós não atentamos que tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas palavras, as nossas decisões, a maneira como nós definimos as prioridades, a maneira como nós usamos o nosso tempo, tudo isso é significativo. Como Deus nos diz na sua palavra, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Daí a importância de nós termos sabedoria em nosso dia a dia. Na forma como nós lidamos com as situações, na forma como nós resolvemos nossos problemas, na forma como nós tomamos decisões, nós precisamos de sabedoria. E por isso eu gostaria de meditar, ainda que brevemente, sobre esse conceito de sabedoria prática. A palavra fronesis do grego foi mencionada pelo filósofo Aristóteles no seu livro sobre ética. E lá ele mostra como é importante que o sábio seja sábio nas coisas do dia a dia. Não somente na filosofia profunda e abstrata, mas em resolver as questões do dia a dia. E essa expressão fronesis é a mesma que nós encontramos, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra aí é fronesis, do grego, e significa, tem a mesma atitude, o mesmo pensamento, a mesma prudência, o mesmo senso de análise, de compreensão. Então, é por isso que não é simplesmente uma emoção, mas é uma atitude, é uma percepção, é uma forma de ver a realidade. O apóstolo Paulo mostrou que o cristão, ele compreende que os relacionamentos são importantes e que Cristo nos dá o verdadeiro modelo de humildade, de humilhação e de compreensão de como é importante nós buscarmos a unidade e a comunhão, a colaboração entre os irmãos. Interessante esse conceito, e ali está tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele era a própria personificação da sabedoria. A Bíblia diz que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se nós quisermos verdadeira sabedoria, nós precisamos olhar para Cristo. Mas agora eu gostaria de me deter no texto que está no livro de provérbios. O livro de provérbios é um livro da frônesis, é o livro da sabedoria prática. Nós temos aqui Deus mostrando como lidar com os problemas do dia a dia. E a primeira questão e o mais importante é que nós devemos lembrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós quisermos ser sábios de forma prática, de forma concreta, nos problemas do dia a dia, nós precisamos levar Deus a sério, nós precisamos estar na presença de Deus. Como diziam os reformadores no passado, o corum del, uma expressão no latim, que significa conscientes da presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, o tempo todo, nós vamos resolver problemas, pagar contas, levar as crianças para a escola, fazer as compras que a gente precisa, ou as nossas responsabilidades burocráticas, ou coisas assim. Mas nós vamos ter consciência de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor significa reconhecer que Deus é real, que a sua verdade é, como diria Francis Schaeffer, uma verdade verdadeira, e que nós precisamos levar a sério a palavra de Deus, e que nós devemos levar a sério o próprio Deus. Devemos reconhecer que o pecado traz consequências para nós, e ao mesmo tempo a obediência nos faz experimentar ainda mais da presença e da alegria do Senhor. O temor do Senhor significa levar Deus a sério, reconhecer que Deus de fato está sentado no trono, e tudo aquilo que Ele faz, Ele faz de forma que promova a sua glória. E daí a importância de nós buscarmos esse tipo de sabedoria. Não existe sabedoria fora da presença de Deus. Através da história nós vemos filósofos que tentaram encontrar sabedoria sem Deus. Isso não é possível, porque Deus é a fonte de toda a verdadeira sabedoria. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar que esta sabedoria prática é algo que precisa ser aprendido. Não é algo que acontece naturalmente, espontaneamente. A gente não vai saber tomar as melhores decisões. Não vai saber fazer as melhores escolhas se nós não aprendermos a sabedoria de Deus. É por isso que em Provérbios capítulo 1 diz aqui, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Nós precisamos aprender, e isso exige nosso tempo, dedicação, atenção. Não há sabedoria quando nós acordamos de manhã e começamos a correr, e a gente só para no final para desabar na cama, para acordar no outro dia com o despertador. Não há sabedoria nisso. Nós precisamos separar tempos significativos para aprender a sabedoria. Sabe daí a importância do momento devocional, da importância de separar um instante para, na presença de Deus, se aquietar e buscar conhecer a sua palavra. Nós precisamos desta sabedoria. É uma coisa tão estranha que nós vemos hoje em dia jovens, não somente jovens, tantas pessoas vendo os vídeos das redes sociais, coisas sem futuro, sem qualquer, coisas que não contribuem para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Sabe? Há pessoas que ficam o tempo todo arrastando a tela, vendo coisas de todos os tipos, muitas vezes imorais, muitas vezes de mau rosto, e muitas vezes que não trazem nenhum tipo de acréscimo para o nosso crescimento. Isso é um desperdício de tempo, um tempo precioso. Daí a importância de nós lembrarmos que a verdadeira sabedoria, ela precisa ser aprendida. Isso significa que nós vamos dedicar tempo, não somente para ler, mas também para entender. Um filósofo do passado disse, uma vida não examinada não é digna de ser vivida. E eu diria, uma vida não examinada na presença de Deus não é digna de ser vivida. Se nós simplesmente somos empurrados pela vida, nós não estamos sendo sábios. Inclusive, eu costumo até mesmo dizer que, hoje em dia, muitas pessoas seguem um filósofo muito profundo chamado Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Isso não é sabedoria, sabe? Uma pessoa no bar, se embebedando ali, deixa a vida me levar, isso não é sabedoria. Nós precisamos da sabedoria que nós aprendemos na palavra de Deus. Mas nós precisamos do entendimento, nós precisamos compreender, nós precisamos refletir. O apóstolo Paulo diz, procurem compreender qual é a vontade de Deus. Isso exige de nós atenção, reflexão, análise. Nós não podemos ficar dependendo de fragmentos e de vídeos e de palavras. Nós precisamos dedicar tempo para refletir. A Bíblia diz, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Tem uma versão que diz assim, com toda a sua capacidade intelectual. Usar a sua mente que foi dada por Deus, porque você é a imagem semelhante do Senhor. Isso é aquilo que Deus quer que nós façamos para que possamos alcançar verdadeira sabedoria. Porque nós precisamos do ensino para o bom proceder. E aqui está uma coisa muito importante. Nós precisamos da verdade e da prática da verdade. E por quê? Às vezes nós podemos encher a nossa mente de conceitos teóricos, mas se essas verdades não se traduzem de forma concreta em nossas palavras, nossas ações, em nossa forma como nós vivemos a nossa vida, isso não tem sentido. Porque a verdadeira sabedoria é uma sabedoria que se concretiza na forma de ação, se concretiza na forma de coisas que nós fazemos dentro da vontade de Deus. É o bom procedimento, é o bom comportamento, é a vontade de Deus que se torna real quando nós tomamos decisões, quando nós agimos sobre as circunstâncias, quando nós cultivamos relacionamentos. E é por isso que nós precisamos do ensino do bom proceder. Eu queria perguntar para você, aquilo que você faz pode ser definido como um bom proceder? A maneira como você fala é um bom proceder? A maneira como você administra o seu tempo é um bom proceder? A maneira como você se dedica à sua vida profissional é um bom proceder? A maneira como você se relaciona com a sociedade em geral é um bom proceder? Por isso que é tão importante nós cultivarmos essa verdadeira sabedoria. Uma sabedoria que nos leva a fazer aquilo que precisa ser feito. E é por isso que esse bom proceder, ele se expressa, por exemplo, na forma da integridade, que nós não aceitamos de forma nenhuma comprometer o nosso testemunho bíblico, aceitando a corrupção, a mentira, a falsificação, a desonestidade. Infelizmente, hoje muitas pessoas que dizem ser cristãs, mas não dão testemunho inconsistente de que realmente foram transformados pela graça de Deus. A verdadeira sabedoria se manifesta na justiça. A verdadeira sabedoria se manifesta no juízo, na capacidade de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. E também na capacidade de nós olharmos para as pessoas de forma justa. Não julgando precipitadamente, não condenando-as sem que elas realmente tenham algum tipo de responsabilidade. Hoje em dia a gente vê tanta injustiça, tanta mentira, tantas distorções. Isso não é sabedoria. Equidade no sentido de que você não vai tratar as pessoas com preconceito. Você não vai ser implacável diante daquelas pessoas que você não gosta. Mas como pessoa sabe, você vai querer imitar o caráter de Deus e ser um instrumento nas suas mãos para que vidas sejam abençoadas. Sabe, a verdadeira sabedoria é a sabedoria para os simples. Para aqueles que não têm a sofisticação, não têm a complexidade, a abstração das grandes filosofias. Mas que sabem que precisam fazer aquilo que precisa ser feito. Sabem que precisam glorificar a Deus através de palavras, de ações, de pensamentos, de atitudes. Como nós precisamos hoje de jovens que tenham... Eu tenho uma expressão interessante aqui, o bom ciso. A gente não está acostumado a usar essa expressão, bom ciso. Mas o bom ciso é basicamente aquele jovem que sabe dizer a palavra certa na hora certa. É aquele jovem que tem a responsabilidade para cumprir com as suas tarefas e não fica murmurando ou reclamando. Isso é sabedoria prática. É aquele jovem que reconhece a autoridade dos seus pais e os respeita, sabendo que honrar pai e mãe vai dar para ele longevidade. A verdadeira sabedoria prática, aqui porque ele está mencionando especialmente o jovem, é o jovem que está na faculdade, ele está estudando, e ele tem discernimento que existem coisas que o professor está dizendo que não glorificam a Deus. E ele também vai ter discernimento que às vezes os colegas querem induzi-lo a se afastar das coisas de Deus e acompanhá-los no pecado, na impureza. O bom ciso é esta capacidade de analisar as questões e tomar as melhores decisões. Saber o que precisa ser feito. É por isso que essa sabedoria é algo que se desenvolve. Não existe uma pílula da sabedoria. A sabedoria é algo que é adquirido através do tempo. Sabe, nós podemos ler livros inteiros sobre sabedoria, mas a sabedoria verdadeira, ela só vai ser adquirida pelas experiências da vida. É quando você passa por situações e você tem a oportunidade de aplicar as verdades, os princípios de Deus e você vê o poder das verdades de Deus agindo na sua vida. Ou quando você erra e você descobre como isso traz consequências tristes para a sua vida e a partir daí você confessa ao Senhor, pede perdão e se ergue, segue em frente. Isso é sabedoria. Por quê? Nós precisamos crescer na sabedoria. Não importa em que momento você esteja na sua vida, sempre existe espaço para nós crescermos. Eu creio que você já ouviu muitas vezes as pessoas dizendo Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Ah, se eu pudesse voltar com a cabeça que eu tenho hoje. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria as coisas diferentes. Bom, o fato é que não há como voltar no tempo. Isso é ficção científica, não é? Até agora a gente não deu nenhuma evidência de que você possa entrar em uma área espacial e voltar no passado para tentar consertar alguma linha temporal. O fato é que é daqui para frente, não é? Mas nós temos a oportunidade. Não importa em que momento você esteja. Daqui para frente existe a oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Existe a oportunidade de você olhar para a vida que Deus te deu e aquilo que Deus quer fazer em você e através de você, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja e que você pode ser mais sábio. Você pode fazer melhores escolhas. Você pode ser mais frutífero nas mãos de Deus porque você está cultivando a verdadeira sabedoria. Que você possa crescer. Não somente na sabedoria em tomada de decisões, mas também nas suas habilidades. E aqui está a questão toda da sabedoria prática. É uma sabedoria prática que não somente nos faz ter uma mente, uma atitude correta, mas que ao mesmo tempo também nos faz mais capazes de fazer as coisas. Sabe, Deus nos deu habilidades. E essas habilidades, elas podem ser aperfeiçoadas. Elas podem cada vez se tornarem mais efetivas e mais abençoadoras. Mas para isso nós precisamos de sabedoria. Sabe, há pessoas que têm certas habilidades, mas não as desenvolvem. E acabam não permitindo que através dessas habilidades, vidas sejam abençoadas. Aperfeiçoe as suas habilidades. Isso é sabedoria prática. Sabe, se você deseja ensinar, então que você aperfeiçoe a sua capacidade de se comunicar. Que você estude mais, se prepare melhor. Olha o Senhor, peça a graça de Deus para que você seja um instrumento nas suas mãos. Alguns de vocês têm habilidades com as mãos, com o artesanato. Você pode usar isso daí, talvez para o seu próprio sustento, ou para ajudar as pessoas carentes. Existem habilidades em todas as áreas. Há pessoas que são habilidosas em administração. Outras que são habilidosas em ajudar pessoas em necessidade. Há pessoas que são habilidades em questões mais físicas e outras em questões mais intelectuais. Mas o fato é que Deus quer que nós sejamos administradores sábios dos talentos e habilidades que Ele nos deu. A sua história conta. Até hoje, tudo o que aconteceu, ela conta. Talvez você possa pensar assim, por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que eu aprendi essa habilidade? Por que eu trabalhei nessa profissão? Tudo isso Deus quer usar para a sua glória. E quem sabe Deus não quer que você aperfeiçoe ainda mais essas habilidades para que a sua vida seja mais frutífera, mais impactante e que possa ser instrumento nas mãos de Deus para que vidas sejam tocadas e transformadas. Aperfeiçoe as suas habilidades. É lógico que isso exige tempo. O músico, por melhor que seja, por mais que ele tenha o dom da música, ainda assim ele vai separar horas e horas de treinamento em exercícios muito repetitivos. Mas ele está aperfeiçoando as suas habilidades para que possa depois tocar uma peça maravilhosa. Quando a gente vê alguém fazendo algo, a gente diz, olha só que coisa impressionante. Mas veja a história e você vai perceber. Aquilo ali só foi possível por causa do preparo, da dedicação, da disciplina, da perseverança. Enquanto outros estavam desperdiçando a vida, a pessoa estava treinando. A pessoa estava aperfeiçoando, a pessoa estava aprendendo. Quando nós temos esse tipo de concepção sobre as nossas habilidades, nós dizemos, Senhor, eis aqui a minha vida. Talvez eu não seja tão capaz em outras áreas, mas naquilo que o Senhor me capacitou, usa-me como instrumento em tuas mãos. Que eu possa ser uma bênção na vida das pessoas que o Senhor colocou ao meu redor. Para podermos desenvolver esta sabedoria prática, não existe outro caminho. Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Que você possa dizer, Senhor, a tua palavra diz que eu não tenho sabedoria, peça a Deus. Então eu estou pedindo ao Senhor. Senhor, me dá sabedoria. Que eu tenha essa sabedoria prática, que me ajude a lidar com as questões para que eu possa ser benço na vida das pessoas. Eu espero que você não seja o sábio de gabinete, sabe, que fica lendo as coisas e acha que já conhece alguma coisa, mas que não concretiza nada na vida. Isso não é sabedoria. Porque o verdadeiro conhecimento, ele só é significativo quando serve o propósito de glorificar a Deus e abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor. De que adianta você ter conhecimento intelectual de muitas coisas, se isso não está sendo usado de uma forma concreta para fazer diferença na vida das pessoas. Agora, se for para fazer diferença, então que seja, que você possa se dedicar e possa ser cada vez mais melhor preparado para servir ao Senhor. Você tem sabedoria? Que Deus nos faça sábios. Que nós possamos cultivar essa sabedoria prática. E uma forma muito eficaz de fazer isso é medite no livro de provérbios. Todas as escrituras, mas medite no livro de provérbios. E você vai perceber que quando nós confiamos no Senhor, quando nós o conhecemos e o amamos, quando nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo, e nós sabemos que Deus quer usar as nossas vidas, nós vamos viver de forma sábia. Em cada detalhe, em cada momento, em cada oportunidade, que nós possamos ser sábios. que nós realmente possamos cultivar essa sabedoria prática em nossas vidas.